E aí pessoal, essa ganância dos bolsonaros, bolsonaros né, a família bolsonaro, ou seja da família bolsonaro em privatizar as praias brasileiras né, só para que para poder agrar os empresários né, e em troca vão ser bem recompensados né, PEC que pode privatizar as praias, retoma a obsessão dos bolsonaros, Flávio bolsonaro é um relator da PEC que pode privatizar as praias do Planalto, Jair Bolsonaro cobrou várias vezes, cria né, Cansos Brasileira, Cansos Brasileiras né, só para ficar bem claro pessoal, Lula é totalmente contra essas privatizações e o que depender dele, isso jamais vai acontecer né, é legal, governo Lula é contra qualquer programa de privatizações de praias, só para ficar bem claro viu, e se você é contra, comente aí, viu, e compartilhe né, curte e compartilhe, é nóis, Lula sempre o melhor presente. E aí